Olá, pessoal! Bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Laura Vidal. Vídeo da série Reflexões sobre Carreiras. E hoje, o meu convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Jeff Bezos. É isso mesmo! Hoje a gente vai aprender com esse fundador da Amazon. Então, já aproveita! Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Compartilha esse vídeo com quem tem aí a humildade de aprender com Jeff Bezos, né? As nossas reflexões aqui. Também deixa seu like e vem comigo, porque tem muita coisa interessante nesse vídeo de hoje. Quem vai nos acompanhar nesse vídeo de hoje é Jeff Bezos. Na verdade, as lições, as cartas de Bezos. Todo ano ele tinha aí um ritual de mandar cartas para os acionistas. E aí tem um livro aqui publicado com essas lições importantes que estão na carta. Eu já vou seguir aqui o nosso esquema, nosso formato que a gente tá acostumado, que é trazer trechos do livro e gerar reflexões de carreira, reflexões de comportamento, reflexões que vão te ajudar aí a ter, de fato, mais sucesso no que você tá fazendo, aprendendo com quem, de fato, entende do assunto. Então, bora lá! Rapidamente aqui, eu selecionei um trecho. E aí, eu quero que você se conecte aqui comigo, tira esse celular que tá aí do seu lado, né? Vamos evitar distrações. Se você puder, né? Preste bastante atenção nos trechos que eu vou ler aqui, porque são eles que geram as reflexões pra gente aprender e pra gente trazer pro nosso dia a dia. Quem sabe você já sai daqui com insights pra aplicar hoje no seu trabalho. Porque a mudança, ela tem que acontecer hoje na nossa carreira, né? Não dá pra ela ser uma mudança planejada pra daqui a 10 anos. A gente tem que fazer e acontecer hoje. Então, pra quem não sabe, lá pra 1997, né? Jeff Bezos trabalhava em alguma empresa e ele sugeriu que criassem uma livraria online, algo do tipo. A sugestão dele não foi acatada. E aí, ele pediu demissão pra ele mesmo fundar, então, a sua livraria online. Então, ele largou esse emprego dele pra lançar sua livraria. Só que lá em 97, pessoal, só pra vocês terem uma ideia, o que que tava acontecendo em 97? Filme Titanic. Pensa. Então, assim, putz, internet era coisa, assim, que a gente não tinha, né? Toda essa visão que a gente tem hoje. Tudo que a gente falava, vou abrir um negócio online, vou vender livro pela internet. Era uma coisa muito pouco acreditada. Então, ninguém achava, assim, nossa, que ideia incrível. Vai lá, vai, você vai ter muito sucesso. Aliás, eu estou vislumbrando que você vai criar uma loja gigante, uma plataforma global. Ninguém falava isso pra ele, obviamente. As pessoas eram céticas em relação a essa ideia. Então, o que que a gente vai pensar? Vou trazer aqui o primeiro trecho da carta dele, quando ele fala, né, dessa abertura dele da loja. Então, olha lá. Nossa previsão é de que os próximos três anos e meio sejam ainda mais emocionantes. Essa foi a primeira carta dele, um ano depois de abrir a empresa. Estamos trabalhando para construir um lugar onde dezenas de milhões de clientes possam encontrar qualquer coisa que queiram comprar online. Olha a visão do cara, né? Quando a gente nem falava de e-commerce dessa forma, quando a gente nem tinha essa visão de plataforma, de escala global, de milhões de clientes comprando pela internet com esse comportamento, e ele já estava lá declarando a visão dele. Estamos, de fato, no dia 1 da internet. E se executarmos bem nosso plano de negócios, será sempre o dia 1 para a Amazon.com. Levando em conta o que já aconteceu, talvez seja difícil conceber algo assim. Mas acreditamos que as oportunidades e os riscos à nossa frente são ainda maiores que os do passado. Teremos que fazer muitas escolhas conscientes e deliberadas. Algumas audaciosas e pouco convencionais. Tomara que algumas se mostrem acertadas, pois com certeza outras não passarão de equívocos. O que eu queria trazer aqui para a gente refletir, para a gente aprender com essa fala? Um ano depois de montar a empresa dele, ele com essa visão de que a gente vai ser, né, uma loja que vende muitas coisas para dezenas de milhões de clientes, e que, poxa, eles iam cometer muitos equívocos ao longo do caminho, mas que eles iam ter algumas ideias inovadoras, diferenciadas, e que era muito difícil para pessoas, né, coerentes, assim, pessoas que tinham ali algum juízo aceitar e acreditar que aquela ideia ia dar certo, que era uma boa ideia. Muito bem. Se você, hoje, 2022, está aqui trabalhando no mundo corporativo, onde quer que seja a sua função, que você fala assim, poxa, eu preciso buscar inovação, eu preciso, né, fazer acontecer, o que é o mínimo que você tem que esperar? É só a gente olhar quem já inovou. A gente está olhando aqui para a criação da Amazon. O cara tinha visão, então pode ser que você tenha aí a sua ideia de como inovar, como fazer alguma coisa diferente na sua área, a pessoa tinha uma visão. Estava todo mundo aplaudindo, todo mundo falando que estava certo, todo mundo olhando, uma primeira explicação de como seria essa loja que vende tudo online, numa época que a internet era nada, né, era mato. E as pessoas estavam falando, nossa, realmente entendi, faz sentido, apoia a sua ideia, aliás, toma aqui meu dinheiro. Não, pessoal. Então, o que a gente tem que aprender com quem já inovou? Quem já inovou vai encontrar mais pessoas céticas sobre aquela ideia de inovação do que apoiadores. Então, se você quer inovar na sua empresa e você tem medo dos tomadores de decisão, se você acha que eles têm que olhar uma primeira apresentação da sua ideia e eles têm que aplaudir e te oferecer rios de dinheiro, você talvez esteja equivocado sobre o seu processo de inovação, né? Talvez o que você esteja fazendo, então, ou buscando, se você quiser, essa reação dos decisores, seja um processo de melhoria incremental, uma mudança aqui e ali. Mas, se for para você trazer uma ideia nova, você não vai convencer todo mundo, você não vai convencer na primeira conversa, você não vai aprovar e levar já a ideia para aprovar em uma reunião de diretoria e, olha, me dá aqui, assina o cheque. A gente tem que ter noção do que a gente quer. Ou a gente, né, não adianta chamar focinho de porco de tomada. Então, a gente tem que olhar e falar assim, não, o que eu quero é um processo de melhoria incremental, melhoria contínua. Ah, beleza. Daí você segue aí a sua vida com o mindset que está mais ajustado. Não, eu quero inovar, então esteja preparado para a jornada da inovação, que não é linear, não é de aplausos, não é de um monte de confete, não é de sucesso garantido. Ela tem falha, as pessoas vão ser céticas, as pessoas vão falar que não dá certo, então, se nada disso estiver acontecendo quando você dissemina as suas ideias de inovação, talvez você não esteja, de fato, inovando ou sendo ousado o suficiente, tá? Vou evoluir aqui. Gente, o livro inteiro está pintado, então eu vou pegar algumas partes, então a gente vai passar aqui, não é, meses juntos nesse vídeo. Mas vamos lá. Outra parte aqui que eu peguei, que eu acho muito, 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 muito importante, que eu tenho visto como uma dificuldade enorme na prática. Eu mesma tenho praticado, procurado praticar muito isso e acho um grande desafio. Você vai falar, nossa, que será que é essa novidade que a Laura vai contar? O que é tão diferente, que é tão difícil de fazer? É uma coisa que a gente ouve falar toda hora, a gente fala toda hora, mas é muito difícil de praticar. Vou ler aqui a parte do livro e depois a gente reflete sobre ele. Princípio de liderança da Amazon. Obsessão pelo cliente. O ponto de partida dos líderes é o cliente. Eles trabalham com determinação para conquistar e manter sua confiança. Líderes estão atentos à concorrência, mas sua obsessão é pelos clientes. Quais são as minhas reflexões aqui, né? O que eu vejo na prática acontecendo? Manter a visão, o foco no cliente, a necessidade do cliente no centro é muito difícil. A gente, por vezes, começa uma ideia, começa um projeto com essa intenção em prática, fazendo entrevistas, criando personas e ao longo da solução e muito mais da etapa de aprovação, a gente pensa em muitas coisas menos no cliente. Eu até trouxe aqui um paralelo, né? Que ele fala que líderes estão atentos à concorrência, mas sua obsessão é pelos clientes. Muitas vezes, a gente, ao longo do projeto, a gente inverte. A gente fica atento ao cliente, mas obcecados pelo que a diretoria vai dizer, pela aprovação do projeto, obcecados em destacar, né? Fazer massagem no nosso ego, em ter um reconhecimento, um prêmio. E cliente mesmo que é bom, nada. Ele se perde no meio do projeto. Então, esse é um tema, né? Estou aqui, estamos refletindo sobre carreira. Se tem um lugar que a gente tem que vigiar constantemente, é se a gente não está esquecendo do nosso cliente. Falo, né? Conhecimento de causa aqui. Muitas vezes, no meu trabalho, na hora que eu vejo, tipo, o meu cliente, né? Na nossa concepção aqui, ficou em algum lugar, eu tenho que voltar lá e resgatar esse cliente no centro, que, às vezes, a gente mesmo deixou de colocar. Batendo aqui no microfone para fazer um ruidinho aí para você ver se está todo mundo ligado, né, gente? Afinal, a gente tem que garantir que tem engajamento aqui também, que vocês não me esqueceram, deixaram falando sozinha aí na casa de vocês, tá? Obsessão pelo cliente, frase fácil, difícil de fazer na prática. Às vezes, a gente presta mais atenção de um momento do projeto para frente, na diretoria, no que os outros vão pensar, no nosso reconhecimento, e esquecemos de resgatar o cliente. Então, pensa para a sua carreira. Laura, eu quero ser uma pessoa diferenciada. O que eu tenho que olhar? Tem pouca gente olhando. Para o cliente. É o que as empresas que têm muito sucesso fazem, de fato, e é o que pouca gente, na prática, consegue fazer. Tá aí, ó, diferencial já, um insight para a sua carreira para você levar. Vou pegar mais um trecho aqui, que também achei muito, 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 muito importante. Contabilizei fracassos na Amazon.com, na ordem dos bilhões de dólares. Eita, fracassos pequenos, hein? Literalmente, bilhões de dólares. Quem se lembra da Pets? Ou da Cosmo.com? Foi como fazer um tratamento de canal sem anestesia. E não é nada divertido. Mas também, pouco importa. Gente, olha isso. Olha aqui. O cara está falando que ele teve fracassos gigantescos, da ordem de bilhões de dólares, nomeando esses fracassos. Ah, iniciativa tal, iniciativa tal, tal. E no final ele vira assim, mas também, como que é? Pouco importa. Imagina assim, olha a perspectiva que um Jeff Bezos tem da vida sobre o que é sucesso e o que é fracasso. E a perspectiva que a gente tem. Ah, se a gente tem uma perspectiva de que fracasso é uma coisa impensável, que a gente não pode na nossa vida, porque na escola a gente não podia tirar nota baixa, porque os nossos pais iam olhar para a nota mais baixa do nosso boletim em vez de olhar para a mais alta. Não importa. O fato é que chegamos aqui hoje e a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, assim, como você vai, trazer uma palavra bonita, ressignificar fracasso na sua vida? Fracasso é, poxa, tentei, estava tentando fazer uma coisa diferente, seja inovar, seja delegar mais para eu poder olhar para outra coisa, o que quer que seja e deu errado. Cara, beleza, só deu errado. Você morreu, você quebrou a sua empresa e quebrar a empresa ainda também tem eventualmente dar jeito. Mas digamos que a gente não queira arriscar a empresa como um todo. Se a gente continua vivo, a gente continua com saúde, a gente continua com condições de trabalhar, a gente vai dar um jeito. Então, assim, esse pouco importa é muito bom. É muito bom. É de um nível de, cara, é para isso que vocês estão se importando, é para isso que vocês estão pondo tanta energia para evitar o fracasso, porque olha a diferença entre evitar o fracasso e buscar o sucesso. fracasso, tá? Eu vou até fazer um link aqui, super fora do script. Tem uma diferença entre saber o que você quer e buscar o que você quer e saber o que você não quer e evitar o que você não quer. Então, fracasso. Não quero fracasso. Aí você passa a vida evitando fracasso. Ao invés de pensar assim, eu quero inovar. E você passar a vida buscando inovar. Então, uma coisa é você direcionar a sua energia para evitar o que você não quer. Você provavelmente vai conseguir. Mas então, isso não vai te levar muito provavelmente, ou talvez até invariavelmente, a conseguir o que você quer. Tem uma diferença enorme desses dois caminhos. Então, poxa, eu não quero perder o emprego. Você vai fazer mil atividades, mil esforços, colocar a sua energia em coisas que não te façam perder o emprego. Mas é diferente de falar do tipo, eu quero ter uma carreira extraordinária. Eu quero ser uma pessoa, ou de destaque, o que gera um impacto muito grande na minha comunidade, e você colocar todos os seus esforços para realizar esse seu desejo. Então, essa frase, quando o cara fala, mas também pouco importa os bilhões que ele perdeu, bilhões de dólares que ele perdeu no fracasso, é porque ele não é um cara que vive evitando o que ele não quer. Ele é um cara que vive buscando o que ele quer. Tem aprendizado aqui muito importante para a gente, para a nossa carreira. E eu vou pegar mais um aqui, gente. Para fechar aqui, falei o livro inteiro está marcado, então estou pegando as marcações aleatórias aqui, mas para a gente fechar, vou falar aqui de apostar em grandes ideias. Vem comigo aqui esse trechinho, um pouquinho mais longo, mas vale a pena. Depois de duas décadas assumindo riscos e trabalhando em equipe com a generosa ajuda da sorte ao longo de todo o caminho, estabelecemos ótimas parcerias em três companhias que acredito que sejam para a vida toda. Marketplace, Prime e AWS. Todas essas iniciativas foram a princípio apostas ousadas e muita gente sensata teve muito medo de que pudessem não dar certo. Mas a esta altura já ficou claro que são companhias especiais e que somos sortudos por poder contar com elas. então o que a gente vai ver aqui nesse aprendizado do Jeff Bezos? Quando ele fala que muita gente sensata teve muito medo de que pudesse dar errado, é sensato ter medo, é sensato olhar para uma ideia original, inovadora e pensar que ela pode dar errado. Porque é verdade, pode dar errado, pode um monte de coisa. Só que não são essas pessoas sensatas que conseguem geralmente os grandes feitos. Então, se você quer sensatez demais na sua carreira, sensatez demais nas suas entregas, você tem que se acostumar ali e pensar que você não vai inventar um Amazon Prime, que você não vai inventar a AWS, que você não vai inventar um Marketplace. E se esse trade-off, essa troca, tiver bem para você, ah, eu sou sensata, mas também não crio grandes coisas e estou bem com isso, maravilha, vai ser feliz na sua carreira sendo sensato sem criar grandes coisas. Agora, Laura, eu quero criar uma coisa muito incrível, né? Eu quero fazer a diferença, eu quero impactar pessoas, aí tem hora que você vai ter que pegar um pouquinho aí de ousadia, um pouquinho de, quase uma loucura, né? Mas um pouquinho de ousadia para que os seus esforços possam render frutos. E muitos deles não vão. E aí os sensatos vão falar, te avisei que podia dar errado? Claro, podia mesmo, a pessoa foi super sensata, te avisou e você tomou risco e está tudo bem. E quando der certo, a pessoa sensata só vai te falar parabéns, está tudo certo, nossa, realmente você deu, foi ótimo, né? Você teve muito sucesso e tudo bem também. Então, pessoal, olha, tem mais aqui, a gente pode fazer um outro vídeo se você gostou de aprender aqui, refletir um pouco com o Jeff Bezos, já vou te pedir. Comenta aqui no vídeo se você quer mais um vídeo com outros trechos, com outras reflexões sobre o Jeff Bezos, que daí eu gravo mais um mais pra frente e deixa aqui qual foi o insight que você teve desses pontos que a gente pegou. Aproveita, compartilha também esse vídeo com pessoas que podem se beneficiar, que estão tentando sair da caixa, que estão buscando aumentar o seu valor no mercado, sua empregabilidade e chama essas pessoas para refletir sobre carreira com a gente, tá bom? Se você gostou, então, se inscreve aqui no canal, dá um like, compartilha com seus amigos e eu te espero no próximo vídeo. SAUTE Transformation Insights